O encontro e pontapé de saída na Krasimir Cozzi. Atenção a este remate e o rolo. Marca! Líder é o Valde Penhas, não é? Não, se eu não me engano e pelo que consultei neste momento, quem está em primeiro é o... Principalmente, sofreu muito no início da época, andou ali nos lugares. Atenção e quase quase que era... Dar uma opinião, deixar uma opinião, fazer uma pergunta. Pode fazê-lo com a hashtag Futsal Eleven, como pode ver através do canto superior. As mesmas podem resolver o jogo. Faço quase. Entre aspas e desculpem a expressão. Atenção a Catata, pode ir para o colo, defende. Defende, reza. Estes pequenos detalhes, erros, são suficientes para também outra curiosidade. Não vemos, já hoje em dia, muitos guarda-redes. De haver um livre de 10 metros tem de, só, como se costuma dizer, cercar. Não é só, não é para roubar. E é o rolo! Marcavamos. Inaugura o marcador a 4 minutos e primeira parte. Estamos a rever ali uma incapacidade de Catata aliviar a bola. E depois, muito oportuno, Cecília. Raia. Remate perigosíssimo. Na segunda parte, se ressentirem disso. Grande qualidade aqui no... A defesa de Herrera. O Iugura vai ameaçando. Muito forte. E depois uma velocidade incrível. Entrotou completamente. Mas o que é certo é que o Pit foge à regra. É grande, mas tem uma capacidade. Volta a fechar-se bem o Gastron. Atenção a Simba. Pode ser perigoso o Simba. Grande defesa. Muito rápido. É impressionante. A driblar. Como eu disse, não conhecia este jogador. Apenas vi alguns resumos, mas não tinha ficado com... A sensação que é certa é que ele tem uma capacidade técnica acima da média. Responde... Com mais oportunidades de golo e que possamos ter mais golos para a partida poder melhorar. Do campeonato é quase constante esta troca de 4x4. José António Raia responde. A equipa russa, Catata, pé da bola. Vílian. O remate de Rafael Catata a jogar e o Inter está a jogar atualmente. Pelo que o Sporting tem feito, são no caso de ele perder a bola ou ser... Olha... Muito melhor. Começou bem o Inter. Esta segunda parte, mas agora o Ugra... Atenção. Bola no poste. Bola no poste. Para o Bois para bater. Eu creio que irá para o Drassler. Não. Só este remate. Interceptado. Dessa fase, ainda mais com o ascendente que estão a ter no jogo. Temos aqui o Simba a ser uma autêntica. Veremos com o pivô. Aí ele estava a chamar Catata ao Vílian. São os dois caraquinhas. Atenção. Remate de Vílian. E na bola excelente. O guarda-rede de Georgiano vai-se revelando seguro para já. E mais uma defesa deste. Agora com certeza amarelo para o Simba. Pela... O jogador mais velho. É verdade. É verdade. Mais uma bela... A ser determinante. Responde Catata. Vílian pode ir para o empate. Vílian e a bola no poste. O que é que vai possibilitar? Espaços. 3 para 2. Agora o Lugro a recuperar muito bem. Atenção e defende. Atenção e defende. Pode ser, não é? Muito perto do golo é o Catata. É Catata. Rafael Catata. Grande defesa de Herrero. Difícil não. E no nível destes deve ter muitos foras para... Pode ser o gol e já está. Marca Lucas Tripodíter. Permite maior descanso à equipa espanhola. Aproveitar a sua envergadura física perante o Chimba de baixa estatura. Estas equipas, principalmente espanholas, e ontem tivemos a oportunidade de ver o... Atenção ao remate fortíssimo. Não sei qual deles, o Tino Pérez... Atenção a Cecília. Aí está o terceiro golo do Inter e arruma praticamente... Praticamente que arruma com a questão. Bis de... Final desta partida. Muito rápido. Grande lançamento de José Herrero. E pequenino, mas a marcar um golo de cabeça no sítio certo. Vai com a preocupação de tirar o passe para dentro, para ficar a linha, quebrar e estragar tudo aquilo que é feito e treinado. 5 para 4. Atenção e defende mais uma vez. Herrero tem estado... Muito bem, muito bem. Vai mesmo para os meios sinais. Ainda vai marcar o quarto? Não. E final do encontro. O Inter vence sem a contestação.